Há quatro anos, eu era praticamente o desempregado. Vagava por aí, sem um lar. Mas agora, eu sou marido e pai. E não quero nada diferente disso. Não sei como conseguiu, pai. Meu trabalho é um pouco menos estressante do que o seu. Pois é, finalmente consegui um emprego. Eu sou o rei de Atlântida. Meio bilhão de pessoas. De todas as espécies conhecidas no mar. Chama esse lugar de lá. Mas nem todo mundo gosta de mim. Eu vou matar o Aquaman e destruir tudo o que ele ama. Eu vou matar a família dele. E reduzir o reino dele às cinzas. Se não o impedirmos, a destruição do mundo é certa. Acho que eu conheço alguém que pode ajudar. Você tá um bagaço. Mandou bem, irmãozinho. Toca aqui. Não me chame de irmão. Eu não acredito que você deixou isso acontecer. Pois é. Eu odeio esse trabalho. Reis de verdade constroem pontes, não é? Quem de verdade constrói pontes? Temos que achar o Arraia. Ele tá diferente agora. Mais forte do que antes. É o Tridente Preto. No tempo do rei Yatlan, existiam sete reinos. E o Tridente era uma maldição para todos eles. A magia das brevas do Tridente se espalhou. Ele quer acabar com a linhagem. Eu não sei o que vem pela frente. Mas não posso deixar os nossos filhos no mundo sem esperança. Você não é tão ruim quanto pensa. Se você liderar, os sete reinos vão seguir. E o Tridente é o Tridente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma